Aqui no Brasil, o Santuário Nacional de Aparecida realizou pela primeira vez o Alto da Paixão. Na ocasião, centenas de pessoas recordaram a morte de Jesus, expressão de fé que toca o coração de muitos por meio da arte e tradição eclesial. Momento singular, tempo forte da fé cristã. A Semana Santa permite que o gesto de doar-se por amor seja compreendido. Em Aparecida no interior de São Paulo, 21 cenas do Evangelho de São João ajudam a atualizar a paixão de Jesus. É uma mensagem de esperança, de fé e também de um novo tempo de graça para todos nós. Boa parte do roteiro do Alto da Paixão foi escrito há três anos, mas por conta da pandemia não pôde ser executado antes. São mais de 100 pessoas envolvidas nas mais variadas funções. União de esforços para que a evangelização por meio da arte chegue a mais corações. Eu acho que contribui para que o devoto que vem aqui celebrar a Semana Santa no Santuário Nacional, que participa das celebrações do Tríodo Pascal, ele pode entender e completar aquilo tudo que a gente se abastece lá nas celebrações. E aqui isso se torna de uma forma completa, porque você vê acontecer, de certa forma. A parte da Verônica, que é a minha parte, que ela enxuga o rosto de Cristo, foi um desafio para mim. E viver isso, né? Antes de vir fazer o espetáculo, eu já fui ali em Nossa Senhora, já pedi bênção, proteção, porque é uma responsabilidade muito grande fazer as pessoas se emocionarem. Morto por amar demais, desejo ardente de cruz, mesmo sabendo qual seria tal destino. Amor tão grande, mistério fecundo, mais que interpretar, transformar a si e a todos. Jesus Cristo, ele está em cada partícula do corpo do ser humano, e o ser humano está em cada partícula do corpo dele. Então, interiorizar e buscar o Jesus que mora dentro de nós. Além do trabalho de ator que a gente está aqui, o principal é a evangelização. Isso é o principal. Se eu conseguir tocar no coração de uma pessoa, para que ela se sinta evangelizada, o meu papel foi cumprido. Não restam dúvidas, Gabriel. Inúmeros corações foram tocados, inclusive o de seus melhores amigos. Para a gente é uma dada de Deus, ter o meu filho fazendo o papel de Jesus. Nossa, é muito forte. Ele foi criado assim, no berço da igreja, e hoje eu estou vendo o presente que Deus está me dando para cada um de nós. E o sofrimento dele, a gente possa olhar para dentro, porque os nossos sofrimentos são muito pequenos, diante daquilo que o Senhor fez por nós. E o sofrimento dele, a gente possa olhar para dentro,